Olha, eu tenho uma visão bem diferente do deputado Orlando Silva. Pelo seguinte, ele diz que um erro não justifica o outro erro. Na verdade, é um acerto o corte de 1,3 bilhão de reais do orçamento. Assim como seria um acerto também cobrar mais transparência no pagamento das emendas PIX, né? É, se a motivação é uma retaliação ao Congresso Nacional, a pedido do Poder Executivo ao Supremo Tribunal Federal, se supostamente existe este consórcio, não importa. O resultado final é mais transparência no orçamento público, mais transparência na emenda parlamentar, nosso dinheiro. Portanto, nesse sentido, a ação do ministro Flávio Dino é correta. Como também é correta a reação do Congresso ao corte de 1,3 bilhão de reais ao Poder Judiciário. Evandro, a gente está falando aqui do Poder Judiciário mais caro do planeta. 1,6% do PIB. Isso equivale a mais ou menos 160 bilhões de reais. E a gente não está falando da área da saúde, por exemplo, que tem um grande custo com hospitais, com UTI, com medicamento. Não, é pessoal. Basicamente, esse orçamento se justifica por folha salarial, por excesso de benefícios, por excesso de privilégios. E aí eu pergunto, o que que produzem? O que que produzem? O país precisa de operadores do direito no setor público ou o Brasil precisa de médico, engenheiro e professor? Essa é a pergunta. Portanto, mais 1,3 bi é jogar gasolina na fogueira.